Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar a preparação do jantar aqui para vocês pessoal desta noite. Bom pessoal, eu vou aproximar mais aqui para mostrar para vocês o que está sendo preparado. Vou pegar aqui o tripê devagarinho e mostrar para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Pessoal, aqui está sendo preparado uma carnezinha de galinha. Olha que maravilha. Carnezinha de galinha assada. Isso aqui, pessoal, com o cuscuzinho é uma delícia. Mas na realidade hoje tem o inhame, que está aqui. Eita, está um pouco quente. Quase queimou a mão agora. Mas ainda tem o inhame aqui. Tem o cuscuz. Olha que maravilha, pessoal. Cuscuzinho. Chegar está amarelinho. Uma delícia. E aqui, pessoal, tem o inhame que eu vou aproximar aqui, que é quase queimou a mão. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Uma delícia de inhame. Tá aqui. É a quantia da gente comer, que só é duas pessoas. Mas se fizer muito, fica perdido. Mas vejam aqui, pessoal. Olha. Uma delícia de inhame. Aí tem também. Olha aqui o inhame. O cuscuz, que já está aqui pronto para ser degustado. Né, pessoal? Pronto para ser degustado. Uma maravilha. E, pessoal, isso é bom demais. Um cuscuzinho com o inhame que está aqui. Com o frango, pessoal. Não tem melhor não, ó. Pensa, uma delícia. Bom, pessoal, aqui tem esse resto de feijão, que eu também gosto de colocar no cuscuz. Aí, quando for na hora de comer, eu coloco aquele cuscuzinho, inhame. Aí, boto o frango, que fica uma delícia. Pessoal, eu quero agradecer a vocês pela presença. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Muito obrigado pela participação aí no nosso vídeo. E estejam sempre a assistir esses vídeos, pessoal. Para que a gente traga mais conteúdo para você. Tchau, tchau. Que o Senhor venha sempre a abençoar a vida de todos. Quem gosta de cuscuz, comenta aí. Quem gosta de inhame, comenta. Quem gosta de peito de frango, comenta, pessoal. É uma delícia. É uma maravilha. E estamos aqui para passar sempre um conteúdo bom para vocês. Valeu, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal. Assiste.